Música Bom, ano novo, vida nova, pelo menos final de ano, você dá uma geral na casa, não dá? Compra uma cortininha, compra um tapetinho, então tem um lugar bem legal aqui, ó, Novo Tempo, olha o que tem de tapete aqui. Eles tem muita variedade, tá? Eles tem qualidade, eles tem preço bom, e eles tem também minha amiga Eliette, que aqui está, atenção, lá vai, lá vai, aqui está a Eliette. Tudo bom, Eliette? Tudo bem, tudo bem? Olha, aqui a gente vai fazer da seguinte forma, ela vai me explicando, é, facilitado, em três vezes. Isso, todos os artigos novos em três vezes, em três parcelas iguais. Só tem um artigo que é a vista, que é exatamente esse daqui, ó, esse aqui é um Baby Afghan, tá? Aquele para lavabo, né Eliette? Isso, lavabo, de entrada. Esse aqui está R$25, tá? A vista R$25, baratinho, baratinho. Agora tudo que eu vou te mostrar em três vezes, se você quiser comprar a vista e não parcelar, dá mais 15% de desconto. Isso, 15% a vista. Mostra ali no chão, Tarzan, aquele ali, ó. Esse daí é um Karachi, né? Isso. Você está fazendo por quanto? Esse Karachi, em três de R$12. Três parcelas de R$12. Em cima aqui, olha, está vendo o redondo? É um Jaipur redondo, você não encontra em qualquer lugar, né? Três parcelas de R$30, certo? Três parcelas de R$30. Kilim. Kilim tem de montão. Tem, olha, um estonado aqui, tá? Tem aqui, ó, Djuri, né? E aqui, ó, esse aqui é um quilim chinês com um desenho calcasiano, saindo por três de R$40. Isso, três de R$40. Três parcelas de R$40. E para terminar, aliás, passa para esse lado aqui, olha, Jaipur, tá? Aqui, olha, também tem outros. Um Jaipur como esse, você paga três parcelas de R$18, certo? Então, venha, tá? Novo Tempo em promoção nesse domingo, das 10 da manhã, às 5 da tarde. Promoção até o final de estoque. Exatamente. Enquanto tiver, vai valer. Teremos bastante prazer em recebê-los todos, porque nós temos uma variedade imensa para todos vocês. E com preço bom. Com preço excelente para vocês. Demetrio Ribeiro, 801, Tatuapel, foneu 294-1188.